O Fico faz tempo também passou pelo Capivariano. Bola dividida, o Fernando não dividiu muito, ele já tem amarelo. Perdeu pro Fagner, Danilo, pro Jadson. Jadson rolou a boa bola pro Guerreiro, vai fazer o terceiro. Gol! Guerreiro! Gol do Corinthians! E cheio de tapinha de comemoração pro Danilo, que meteu a bola pro Jadson. E o Jadson merecia também os tapinhas de comemoração, que ele deu uma bola espetacular na frente pra chegar e bater. Guerreiro não teve dúvida, chegou, bateu, encheu o pé. Abertura Abertura